Em 2019 foram registradas 2.242 ocorrências de acidentes de trânsito com quebra de postes em todo o estado. Na capital, a quantidade de ocorrências aumentou de 330 em 2018 para 351 em 2019. A maioria desses acidentes ocorrem nos finais de semana, devido ao excesso de velocidade, embriaguez ao volante, estado de embriaguez, sonolência do condutor, falha mecânica ou falta de atenção dos motoristas, como por exemplo, o uso do celular ao volante e a falta de manutenção dos veículos. Aqui em Presidente Dutra, cerca de 10 postes, como esse que você está vendo aí, estão sendo substituídos pela empresa responsável pela iluminação pública do município. A maioria deles caíram devido a acidentes envolvendo veículos. Os trabalhos fazem parte do cronograma da empresa, que prevê a troca e posterior substituição da iluminação convencional por lâmpadas de LED. Nós estamos trocando as luminárias, botando luminária de LED, fazendo a reforma dos braços, estão sendo substituídos postes e instalação de braços. Braços novos, os braços velhos nós estamos retirando para reformar e subir eles novos já com luminária. Esse trabalho é uma continuidade do trabalho que está sendo feito em toda a cidade? Isso, isso faz parte do trabalho, já estava projetado já. Então, assim, conforme vai surgindo a data, vai se terminando um projeto, vai fazendo outro. E aqui, eu acho que até o final do mês, a gente já está resolvendo toda a instalação da Olavo Sampaio. A Tancredo já finalizou agora essa semana. Então, o bairro São José não finalizou ainda, já foi feito algumas coisas, mas aos poucos a gente está fazendo.